Salve, pessoal! Aqui é o Ferrez. Vocês estão bem? Estão escapando? Hoje, pela última vez aqui da Central do Avesso, isso mesmo, esse vlog vai especialmente para vocês que acompanharam minha carreira através daqui, o vlog vai continuar mais daquelas formas, na minha livraria, na minha biblioteca, ou lá na ONG, ou na rua, dentro do carro, beleza? Mas hoje é a última transmissão daqui da sede, porque nós estamos encerrando as nossas atividades. Vamos apresentar a última entrevista do Avesso, semana que vem vai entrar a última entrevista. E aí, mano, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram na linha. Mas antes, tem um monte de gente me perguntando, e o vídeo é sobre isso também, se eu vou participar do reality do Flow, beleza? Então, vamos fazer esse vlog sobre isso, beleza? Se inscreve aí, deixa o seu sininho, essas coisas todas aí. Deixa o sininho não, deixa a curtida do sininho, né, cara? Pensa um café que está forte para... Poxa, mano, eu acho que eu fiz com a medida errada ali. Um negócio que é tipo café colombiano. Pessoal, muita gente está me mandando mensagens aí no meu direct, no privado também, no WhatsApp lá. Ô, Ferraz, e aí? Você vai participar desse reality político que o Flow acabou de divulgar, né? Que vai fazer. Então, assim, eu vou deixar claro aqui para vocês, como eu já falei outras vezes no Avesso, eu não tenho um contrato com o Flow, meu contrato durou um ano, né? Eu fiquei quase dois anos trabalhando com os caras aqui, inclusive nessa sede que foi construída por eles. Então, mais uma vez aí, brigadão Igor, Mariana, que fizeram todo o corre também para poder construir aqui, certo? Mas, nesse meio tempo também, eles não conseguiram, né, equipe do Flow lá, arrumar patrocínio para o podcast. E também foi uma das coisas que vai fazer a gente fechar as portas, beleza? Então, assim, o meu trabalho eu fiz, vou deixar bem claro, subi a escada, 88 degrau. Doutor K, mano, estava aqui sempre antes, ó. Muitas vezes nós limpamos o próprio podcast várias vezes, porque não tinha mão de obra, não tinha estrutura suficiente. O doutor K ia buscar lanche, eu trazia lanche de casa. Todo aquele corre de favela que a gente faz para as coisas, quando a gente acredita que a coisa está boa, a gente tem que fazer todo aquele corre de novo. Todo esse corre nós fizemos, tá ligado? Mas o barato não deu. E, sobre o reality, quando eu estava lá, na estrutura do Flow, eles me procuraram, logo com essa ideia, né, mano, que eles estavam no reality, trocaram ideia comigo, falaram às pessoas que vão estar até então, já tinham os três, quatro confirmados, e eu já falei que não podia, mano, certo? Por quê? Porque, mano, eu tenho um projeto lá da ONG, o Interferência, que é a maior responsa. Esse ano, a gente está com 87 crianças tomando conta, em dois períodos, você imagina, né? São sete arte-educadores, são 11 profissionais, cozinheira, tudo envolvido. Tem o Indústria 262, que é o meu escritório em Tapicirica, que tem a Editora Comic Zone, que tem a Porco Ovelha, que é a empresa de boneco lá, que eu inventei de fazer, que acabamos de lançar o Capirota aí, o demônio do The Troops of Doom. Ou seja, eu tenho todo um trabalho aqui na quebrada estrutural para fazer, mano, tanto de gestão da Onda Sul, do Interferência, de tudo que a gente inventa aqui, como de cuidar das pessoas mesmo, o trabalho social. Então, não tem como fazer. Então, falei para eles logo no começo, que agradeci o convite e tal, mas a gente teve umas reuniões ainda, porque os caras acharam que um ponto de vista, que nem o meu, era importante nesse reality. E não só o ponto de vista, mas o jeito mesmo que a gente vive, sabe? Porque muito mais que falar, pessoal, é você, na prática, né? Vocês viram que vocês assistiram vários reality aí, global, essas coisas, que, mano, lá do BBB, que o cara parecia ser da hora e o cara é mó vacilão, a mina parecia ser da hora e mó vacilão no dia a dia, não lava um prato, não serve o parceiro do lado, sabe? É preconceituoso com as coisas, então, enfim. E eu acho que esses baratos também acabam desmascarando um pouco as pessoas, mas também acho que se criam armadilhas para poder essas pessoas caírem ali em defeitos que são nossos do dia a dia. Nenhum de nós está isento de defeito. Então, esse reality, como ele vai ser político, ele também pode dar várias tretas políticas lá dentro, né? E eu não estou a fim de me desgastar, não é a minha, eu sou escritor, acima de tudo. Tenho meu caderninho aqui com meus escritos que eu vivo, fazendo meus textos, né? Estou com o lançamento do Manual Prático do Ódio para acontecer agora, em dezembro. O meu livro de 2003 vai ser relançado agora, né, mano, pela Companhia das Letras. Ou seja, muita coisa, a editora de quadrinhos acontecendo, muita coisa mesmo acontecendo, e não tem como eu parar a minha vida para fazer um reality. As crianças não podem esperar, as pessoas que a gente fortalece não podem esperar, as comunidades que a gente faz parte, os eventos que a gente fomenta aí, não podem esperar. Beleza? Então, não vou fazer parte, certo? Acho lindo e legal para quem quer ir, boa sorte, cuidado com a exposição demais, né, para não virar qualquer coisa na internet, senão você vira qualquer coisa, tá? Mas é isso, pessoal, esse é o último vlog transmitido diretamente daqui, então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês no canal, a todos vocês do Apoia-se, que põe lá, apoia-se barra ferrez, que é onde fortalece a minha carreira, onde eu lancei, relancei livro novo agora, o Datilógrafo do Gueto, foi relançado pelo Apoia-se, o Ninguém São Paulo, o Ninguém Inocente São Paulo, foi relançado também pelo Apoia-se, sabe? Pela força que vocês me dão aí, os vlogs que a gente faz, esse tempo de vida que eu tenho que parar para pensar num vídeo para poder fazer, num texto para poder escrever, vocês que fomentam aí através do Apoia-se. Então, eu quero agradecer essa campanha recorrente aí, quem faz parte dela, muito obrigado. A quem acompanha o Corre Social também, a quem compra as roupas da Onda Sul, a quem consome aqui o conteúdo do vlog. Eu e o Dr. Car, uma vez, trombamos o mano lá no restaurante, né, mano? Como é que trombamos aquele restaurante? É... Feijão de Corda. Lá no Feijão de Corda, o mano estava assistindo a gente, mano, tá ligado? E eu cheguei lá e falei, pô, está assistindo o vlog, o cara falou, olha, estou vendo o vlog aqui, mano, tal, o povo é uma surpresa ver você aqui. Então, você vê que é um povo da rua mesmo, que está no carro, que está, às vezes, em cima de uma moto. Para a moto um pouquinho na hora do almoço para assistir. E eu sei que a gente tem essa legitimidade com vocês. Beleza, pessoal? Então, eu sou sempre honesto, transparente, e não podia deixar um projeto para lá. Ou a gente começou o barato, a gente tem que finalizar o barato, entendeu? Então, eu não tenho energia mais para tocar um projeto que eu tenho que ir atrás de captação, que eu tenho que ficar pedindo para as outras coisas, sendo que eu já peço pelas crianças, mano. Tá ligado? Pelas crianças, mano, eu vou lá, pego as doações, carrego no meu carro. Hoje mesmo, fui no bazar descarregar o carro, cheio de doação. Onde eu vou, alguém me dá uma sacola de doação? Da hora, mano, é pelas crianças. Mas, para o podcast, eu não sou especialista nisso, mano. Não é a minha área, mano, tá ligado? E eu estou me desgastando para caralho, levando projetos nos lugares, mostrando, entendeu? Sendo que não era minha. O acordo que a gente teve desde o começo foi eu fazer a parte de entrevistar, trazer gente legal, conteúdo, estudar convidado, que já é um trampo do caralho isso aí, certo? O Doutor K ficou responsável por fazer toda a parte técnica aqui, montar, editar, fazer corte, pôr na plataforma. Então, quero agradecer ao Doutor K pelo profissionalismo e companheirismo nesses dois anos. Foi o único que continuou comigo aqui. A todos que passaram também, muito obrigado por aqui. Os convidados, né, que passou também, tanto no Avesso como aqui no Vlog, que a gente também pôs no meu canal aí, alguns convidados também, como o Mutarelli e outros caras, né? Pusemos no canal também. E é isso, pessoal. Não fiquem com pena, nada desse barato, porque eu sou milhão, eu sou mil grau, vou inventar outro barato mais pra frente, entendeu? A mente é inquieta. A mente é inquieta porque a chavinha da dor dos outros fica virando na minha mente. Eu não sou um cara acomodado, tá ligado? E eu não consigo ser nem acomodado com a minha situação, porque a minha já dava pra me acomodar. Mas eu vejo pelo outro, eu acho que tem que fazer os baratos, entendeu? Então, não se comova, não fica chateado ou chateada, fica de boa, porque logo mais nós vamos tocar o Vlog, nós vamos tocando as outras coisas, eu só não posso fechar uma ONG pra tocar um podcast, tá ligado? Só não posso fechar um projeto que cuida de vidas, da boca das pessoas, pra cuidar do cérebro, que também é importante, né? Tá bom? Mas quero agradecer vocês, mano. É nóis.